Olá, eu sou o Marco Guedes e estamos começando mais um Entrando na Cozinha. Bom, como falamos semana passada, vamos fazer essa semana a torta de café. A iguaria da minha tia, uma receita de família em que os primos se engalfinhavam todo o Natal atrás das migalhas e os pedaços. A primeira coisa que vamos fazer nessa receita é bater 5 claras em ponto de neve. Uma dica importante, quando formos usar as claras, é que elas devem estar em temperatura ambiente. É muito importante para fazer o ponto em neve. Então, colocamos as claras na batedeira. E outra dica importante, a gente vai colocar uma gotinha de água, como se fosse uma colherzinha de café, na nossa mistura. E aí vamos bater até a ponta em neve. Agora que nós batemos nossa clarinha em neve, a gente separa essa clarinha em uma tigela, num bowl, e vamos colocar na geladeira, para prepararmos então agora a massa do bolo. Agora vamos pegar 2 xícaras de açúcar, as nossas 5 gemas. E vamos colocar 100 gramas de manteiga. E vamos bater bem até que essa massa fique branca. Agora que essa massa ficou clarinha, vamos pegar uma xícara de café, bem forte, já gelada, vamos misturar e bater mais um pouco. Agora que batemos um pouquinho de café, a massa fica um pouco mais líquida, vamos adicionar 2 xícaras de farinha de trigo, bem generosas. Vamos adicionar 1 colher de sopa de fermento para bolo. E aí voltamos a bater de novo. Finalizado o processo de bater a massa, vamos agora para uma parte mais delicada. A gente vai trazer da geladeira, então, aquela clarineve. Vamos tirar aqui a massa que nós batemos. E vamos adicionar a essa massa aqui a clarineve. Bem devagar. E vamos num processo bem devagar, passando isso para que a gente não quer perder a essa massa aerada que está aqui. Então vamos mexendo devagarzinho com a espátula, para ir misturando aos pouquinhos, para termos a massa bem aerada. Sempre de baixo para cima. E assim vamos fazendo até misturar bem toda essa massa. Bom, vamos pegar uma forma agora untada e jogar nossa massa de bolo na forma e levar ao forno pré-aquecido de 200 graus. Enquanto o nosso bolo está no forno, vamos preparar, então, o recheio. Uma lata de leite condensado e duas colheres grandes de chocolate. Vamos levar ao forno, ao fogo, para fazer um brigadeiro mole. Bom, já retiramos a torta do forno, porque ela está bem bonitinha. Já temos aqui o nosso recheio pronto. Cortamos, então, agora ao meio e aí reservamos em outro lado. A gente pega essa metade e jogamos para um outro prazo. Bastante cuidado, porque ainda está bastante quente o nosso bolo. Agora que abrimos o bolo, vamos colocar o nosso recheio e o nosso bolo. Depois, você espalha bem. Tentar manter o mais homogêneo possível esse recheio. Bom, já recheiamos, então, a nossa torta. Vamos pegar de novo a parte de cima e, gentilmente, encaixar. Pronto! Agora, vamos fazer a cobertura. Para isso, vamos pegar duas xícaras de açúcar, um ovo inteiro e uma colher de sopa de manteiga sem sal. Acrescentando três colheres de sopa de chocolate em pó. Acabamos de bater, então, a nossa cobertura. Vamos pegar esse bolo e deixar dois minutinhos na geladeira para ficar mais fácil de alisar em cima da nossa torta. E aí, estamos quase acabando. Bom, já deixamos descansar, então, um pouquinho na geladeira. Agora, vamos jogar em cima do nosso bolo com a espátula ligeiramente umedecida. Nós temos essa quantidade de água aqui do lado para facilitar a gente a passar em cima do bolo e vamos fazer isso para toda a superfície da nossa torta. Aqui, então, está a nossa torta finalizada, já toda alisada. e para a gente simbolizar que é uma torta de café, a decoração final para ficar bonitinho. Bom, pessoal, torta de café, uma iguaria da minha família para todo o Natal, disputa dos primos. Está aqui. Espero que vocês aproveitem e que gostem bastante. Gostou da nossa receita? Dá o nosso like aqui. Inscreva-se no canal. Vem junto com a gente. Vem as nossas receitas. Ok? Até a próxima! E aí E aí E aí E aí Obrigado.